Todo dia na saída e chegada dos alunos é a mesma situação. Muitos carros e causando até complicações para o trânsito. Carros parando em filas duplas e crianças descendo no meio da rua. A situação é vista em quase todos os colégios da cidade. Hoje o movimento até que está tranquilo nessa escola municipal em Uaxupé. Mais um movimento tanto na entrada como na saída de alunos em todas as escolas da cidade acaba sendo muito grande e acaba prejudicando o trânsito. Mas algumas escolas já estão buscando a solução para isso. Este colégio contratou um serviço de apoio para dar assistência aos pais e alunos que deixam o carro na porta da escola. São dois que se revezam entre os horários de entrada e saída dos alunos e dão auxílio para os carros em uma das mais movimentadas ruas de Uaxupé. Pensando nas possibilidades que nós teríamos de auxiliar nesse momento foi apresentada a sugestão dos agentes de trânsito. Então esses agentes colaboram, eles vêm acrescentar no que é oferecido pelo colégio no sentido de organizar esse trânsito. Tanto no estacionamento dos pais, quanto no embarque e desembarque das crianças. Nos dias de chuva também que a gente precisa, a gente observa que há essa demanda, essa necessidade dos pais que muitas vezes estão com dois filhos e até ir até o carro para poder colocar as crianças no carro. Enfim, a intenção foi mesmo facilitar esse fluxo de carros que nós temos aqui na porta da escola naquilo que é possível o colégio do Inácio oferecer.